Com quantas empresas o teu time de prospecção falou no mês passado? 10, 20, 100, 200, 1.000, 2.000? Mas acho que nós temos clientes que falam com 10.000, 15.000. Mas onde é que eu quero chegar com isso? O que tu aprendeu com isso? Quantos por cento dessas empresas tinham cada concorrente teu? Quantos por cento delas estavam felizes com esse concorrente? O que tu descobriu com elas? O que tu perguntou para elas? A resposta está nos clientes. A gente tem que aprender a transformar conversas em dados. E é isso que é o core desacto. Quando a gente vem aqui em filtros e pode botar, por exemplo, uma pergunta X, Y ou Z. O que tu quer descobrir do teu cliente? Quer descobrir qual é a feira que ele vai? Quer descobrir onde é que ele compra? Quer descobrir o que ele está satisfeito, o que ele está buscando? O que ele gostou numa feira importante que acabou de acontecer e que tu conheceu ele? Coloca aqui. E aí você vai transformar isso aqui em dados. Porque hoje a gente vive um mundo dos dados. Dado é poder e poder é dinheiro. Então, basicamente, a gente tem que aprender a vender através de dados. E os dados mais profundos, que a gente aprende mais dentro dos nossos clientes, são os mais importantes. Quantas vezes as empresas não tomam decisão baseada naquele vendedor que vende mais e falou mais alto? Flore, eu preciso disso. Aí tu vai lá e faz e era só um cliente que precisava. E tu não teve dado para descobrir realmente o mercado precisa disso? Então aprenda com o mercado. Transforme as suas profetições em dados e aprenda com isso. Quando você aprender e coletar, por exemplo, através da pergunta que você cadastrou, você pode ir na nossa ferramenta de Business Analytics e na parte de perguntas. E, por exemplo, montar aqui. Vamos dizer, vou prender a pergunta tal. Depois eu vou jogar aqui para um parâmetro a pergunta. O outro aqui eu posso cruzar com qualquer coisa que eu queira. Botar isso aqui. E aí eu vou ter rapidamente uma resposta a uma pesquisa de mercado. Para que contratar uma pesquisa de mercado se você tem a área que mais tem contato com o teu mercado como um todo aí dentro? Que é a área de prospecção. A área de vendas também pode pegar esses dados. Então um pouco desse Sales Engagement que a gente fala é isso. É coletar dados profundos através de relações realmente profundas com teus clientes potenciais. Tá bom? Espero que isso tenha ajudado. E a gente tem que aprender com o nosso mercado. A gente tem que transformar conversas em dados ricos. Beleza? Vamos com tudo. Vamos vender. Vamos vender de forma inteligente.